Tem um ouvinte que está conosco aqui na linha, quer passar uma reclamação relacionada ao transporte do TFD, não é isso, Elton? Vamos ouvir o que a minha ouvinte vai falar aqui, preste atenção, vamos ouvir. Bom dia, eu quero só fazer uma reclamação sobre os motoristas da van, do CTA, que eles levam as pessoas para fazer tratamento lá em São Luís, aí eles levam outras pessoas sem ser pagando passagem, entendeu? E quer que as pessoas que têm prioridade vão lá no fundo da van, aí isso não está certo, a minha mãe tem mais de 60 anos, e hoje mesmo ela foi para São Luís, a minha mãe teve que ir lá no fundo da van, porque ele disse que as cadeiras da frente já estavam reservadas para outras pessoas, eu creio que na van as cadeiras é de quem chegar primeiro, se você chegar primeiro você tem direito na cadeira, não está marcando lugar na cadeira da van do CTA, que a van é para levar os pacientes, não é para estar levando pessoas, para estar pagando passagem, não, que essa van é pela, eu acho que é pela prefeitura, eu queria que você fizesse essa reclamação hoje no seu programa, tenha um bom dia. Muito obrigado, bom dia, está aí a reclamação envolvendo o transporte do TFD. Recentemente, a gente trouxe aqui no programa a reclamação de um cidadão lá do Novo Areal, que a mulher perdeu a consulta em São Luís, porque o carro não foi buscar ela lá no bairro Novo Areal. Agora tem essa denúncia aí, que deve ser verificada pela Secretaria de Saúde. Detalhe, as pessoas às vezes confundem umas coisas. A gente coloca um cidadão, um morador de certa localidade aqui de Coroatá, reclamando de uma situação, aí as pessoas não procuram, não é porque você falou lá no Coroatá na TV isso, isso, e na hora não é nem a gente. Nesse caso aí, a cidadã entrou em contato com a nossa produção, denunciando que estão cobrando passagens de pessoas que não têm nada a ver para ser levada no transporte do TFD para São Luís, enquanto quem deve ser levado estão ficando no fundo da van, né? Isso aí é denúncia que foi feita aqui no Coroatá na TV. A Secretaria de Saúde do município tem que checar isso aí. A Secretaria de Saúde do município tem que checar isso aí. Obrigado. Obrigado.